Aguinaldo Vieira, a imagem que rodou o mundo ontem da Mônica Calazan, você acha que para o brasileiro foi uma sensação de alívio? É um pequeno alívio, né? Diante da morosidade do governo federal, foi um grande alívio essa primeira vacina simbólica, no sentido de ser a primeira brasileira a ser imunizada. Mas, falando de política, obviamente o governo Doria não ia fazer diferente, mas lembrando que o governo Bolsonaro tinha planejado uma primeira vacinação também, uma primeira vacina num lançamento nacional. Ficou para trás devido a sua incompetência, não a politicagem que o João Doria está fazendo, mas ficou para trás porque sempre disse que não queria a vacina e depois não queria a vacina da China. Hoje está pedindo, pelo amor de Deus, para ter a vacina, gostaria de ter os 6 milhões das vacinas, as doses em Brasília e depois fazer a distribuição e o governador de São Paulo disse, ué, não tem a necessidade, né? Vou te mandar o que for, tiro de São Paulo para você não ter que ter dois gastos aí. E perdeu realmente. O João Doria está fazendo muita política, mas não seria diferente se estivesse na mão do governo Bolsonaro. Claro, né? Desastroso a presença do ministro realmente. A gente começa a ter saudades de Ricardo Barros no Ministério da Saúde porque um general realmente está fazendo um desastre. Ele que começou com as críticas ao governo Bolsonaro, ao governo do Doria e tomou, né? Disse, foi desmentido pelo governo Doria de que foi comprada as vacinas, né? Nunca foi comprada as vacinas pelo governo Bolsonaro, infelizmente. Mas é um alívio a gente tentar recomeçar a vida novamente, né? Temos agora para que isso, mas lembrando que a pandemia não acabou com a chegada dessas poucas vacinas porque prevê para o ano todo de 2021 a vacinação em toda a população brasileira.